A abordagem de uma nova forma. Tem pessoas, existem casos que a pessoa tem que fazer uso desse tratamento de homeopatia para o resto da vida, doutor? Olha, é uma coisa engraçada, é o contrário. Muitas vezes a gente quer dar alta para o paciente e ele não quer ir embora. Porque como ele se sente muito seguro e muito confortável com o tratamento, ele fica com medo de retirar. Com o tempo, a gente vai retirando o tratamento e isso melhora. Existem alguns quadros onde o tratamento pode ser muito prolongado, sim. Por exemplo, se você tem uma doença que não tem uma cura, por exemplo, diabetes. Diabetes é a falta de uma substância no organismo inadequado que se chama insulina. Você não vai criar insulina. A gente consegue controlar. Então, por exemplo, você vai usar insulina e homeopatia. Quem tem problema de tireoide? Tirou a tireoide. A tireoide produz um hormônio fundamental para a vida da gente. Não dá para viver sem esse hormônio de tireoide. O que acontece? Se eu tomo o hormônio de tireoide, eu fico equilibrado. O que a gente consegue com homeopatia? Eu consigo uma homeopatia que se você tomava 100 unidades do remédio, com o remédio homeopático você se equilibra com 50 ou com 25. Vários pacientes em acompanhamento com esse quadro. A questão é que não dá para ficar sem esse hormônio. Se não dá para ficar sem o hormônio para a vida inteira, talvez esse paciente precise do tratamento homeopático por um tempo mais prolongado. Isso é tudo uma questão de acompanhamento. Perfeito. Outra pergunta. Meu filho tem 19 anos e tem déficit de atenção com hiperatividade. Iniciou o tratamento com ritalina, passou mal e depois risperidona e passou mal também. Ela gostaria de saber se pode tratar o TDHA com homeopatia. Maria Luísa. Olha, Maria Luísa, existe tratamento sim com homeopatia. Eu participei de um curso, eu acabei não concluindo, foi uma pós-graduação de um curso. Um dos colegas fez um trabalho, inclusive, a respeito do assunto. Então, tem trabalhos científicos comprovando essa melhora. Em algumas situações, a gente consegue resultados muito bons. Em outros, ele pode até melhorar um pouco a qualidade de vida, principalmente, tanto do paciente, quanto da família do paciente com o TDH, que também sofre junto com o paciente. Mas melhora, assim, a qualidade de vida desse paciente. Cura. Muitas vezes, a gente consegue chegar bem perto disso. Em algumas situações, falta alguma coisa e é necessário a associação de outro tipo de terapêutica, como acupuntura, como fitoterapia também. Reposição hormonal, dá pra gente fazer? Olha que coisa legal. Reposição hormonal, tem mulheres que não podem usar reposição hormonal porque tem antecedentes de câncer de mama ou antecedente de algum tipo de câncer, inclusive, na família. Dentro da homeopatia, a gente tem condições de fazer ótimos acompanhamentos, principalmente, imaginando que aquela fase da menopausa, do calor, da insônia, da transpiração, ela não dura muito tempo. A gente consegue, com a homeopatia, dar um equilíbrio interessante e, utilizando esse tratamento, a gente tem muitas mulheres que têm... Esse, por exemplo, é um dos exemplos que eu te falei de paciente que não quer largar o tratamento. Ela se sente tão bem que ela fica com medo de largar o tratamento. Olha a da Eliane Macedo, ela é estudante de farmácia e, nos últimos anos, ela notou, doutor, o crescimento do prestígio pela homeopatia. Qual a sua opinião e a que se deve isso? Eu acho isso muito legal, eu acho isso ótimo. Aqui se deve isso, a diminuição do preconceito, uma aceitação melhor da questão dos resultados que a gente tem com a homeopatia. É uma questão de observação. O paciente vem com uma queixa, eu dou o remédio e ele melhora, puxa vida, não, é o efeito placebo, né? Tá bom, então, eu devo ter um papo ótimo e os homeopatas também, porque a gente consegue convencer os pacientes que eles não estão doentes. Só que a gente hoje tem tratamento de homeopatia em criança, em veterinária. O tratamento de veterinária em homeopatia tem se desenvolvido muito. Na odontologia, hoje em alguns estudos, inclusive, utilizando na agronomia, terrenos que são plantados e cuidados com homeopatia, que geram gado, por exemplo, de qualidade melhor. Tratamento de carrapato com tratamento homeopático, comparado a tratamento alopático com qualidade boa. Então, doutor, sempre com prescrição médica? Sempre com prescrição médica, isso vale para todo medicamento. Porque tem muitos remédios homeopáticos nessas farmácias naturais. Até outro dia eu tomei um, tira e queda. Eu estava, gente, eu peguei uma virose, foi até no mês de março, cheguei a parar no hospital, não parava nada em mim. Eu não tinha comido nada de errado. Aí, não vai me olhar feio. Fazer de conta, eu vou olhar para o outro lado. Eu fui na academia onde eu vou, tem um rapaz que é um terapeuta corporal e tal. Eu não vou falar o nome aqui, aquele Nux. Sim, certo. Eu não vou falar, senão o povo vai sair para comprar. Isso. Ele falou, toma, doutor, cinco gotinhas, glóbulosinhos, não foi gotinha, perdão. Cinco glóbulos que eu fiquei lá, hum, hum, não te conto, que é aquilo. Então, faz assim, não me conta, mas eu vou explicar para você como é que funciona. Funciona, funciona sim. Esse mesmo remédio que serviu para você, pode não servir para mim, porque você teve, por uma sorte imensa, uma pessoa absolutamente que não devia ter feito isso, mas que indicou para você um medicamento que, por alguma razão, ele teve essa experiência. A pessoa perguntou na farmácia, mandei fazer, você está grávida? Falei, não, não, certeza absoluta. Aí ela fez. É, então, normalmente, quando, por alguma razão, um paciente me liga ou me manda um e-mail ou entra em contato e eu peço para ele fazer algum medicamento, ele vai à farmácia, dá à farmácia, os farmacêuticos me telefonam e fazem isso de rotina para saber, olha, a Cláudia está aqui, ela teve um problema de estômago e o terapeuta dela, de não sei onde, prescreveu não sei o quê. Posso dar? Eu vou falar não, porque isso, mas normalmente a gente faz, essa prescrição, a partir desse momento, ela é confirmada, mas eles não prescrevem a partir de uma determinada potência de remédio, onde é considerado já o medicamento, o CH, sempre, sempre, porque são vários medicamentos que servem para mesmos tipos de sintomas. Aí fica muito difícil você prescrever um medicamento adequado. Olha, eu adorei conversar com você, mas amei de paixão, você tinha que estar aqui toda semana. Olha, estou por aí. Doutor Yeshiel Moisés Schensinski, médico homeopata, mas um amor de pessoa, fala maravilhosamente bem, deu uma aula hoje aqui. Eu me senti tão à vontade que eu até contei, imagina que eu podia contar, mas eu falei, vou contar. Não, contar pode, só não pode fazer de novo, tá bom? Prazer em revê-lo, tudo de bom, querido.